O que é isso? Muito show de bola, beleza? Pra quem não tá sabendo e tem essa dúvida do jogo Primeiramente aqui, a gente vai vir nesta caixa aqui de controle Painel de controle E vai nesta opção aqui Tá vendo aqui, Start Renovation A gente vai precisar aqui contratar esse serviço Que custa aquela quantidade de dólar ali Pode ver que se a gente vir aqui Deixa eu colocar Não tem a opção Beleza? De você tá removendo aqui Só digitar excluindo aqui do ladinho direito do inferior, né? Do vídeo aqui, ó Beleza? Então se você contratar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vamos aqui no painel de controle E galera, se tá chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí pra não perder nenhum vídeo, viu? Aqui, ó Pode ver que tem as informações aqui de como que funciona Beleza? Vai ter ali a quantidade de horas Você vai poder tá reparando ali, beleza? Fazendo a reforma da sua casa Então só contrate isso daqui Se você for mexer, se você for jogar Se você for contratar pra jogar só mais tarde Não faça, beleza? Faça isso aqui se você já for Ó, pode ver que eu tenho seis horas ali, ó Pra poder tá removendo aqui as paredes Guardando, reciclando e tudo mais O que eu tô querendo fazer É, aqui tem muitas janelas, beleza? Eu tô querendo deixar a casa um pouco mais fechada Vou colocar mais parede, né? No quarto lá, principalmente, tá tudo Ó, pode ver que tá muito, muita janela, mano Então eu vou tirar um pouco dessas janelas, ó Pode ver que agora você clica nesse Esse pincel ali, ó Pode ver que tem o tempo ali, beleza? E quando você clica aqui, ó Pode ver que aqui embaixo Tem a opção aqui agora de você mover Beleza? Você clica na janela e tem a opção de você mover Tá? O item A parede não tem como mover Porque você precisa mover isso aqui Primeiro, a janela E embaixo, lá onde tava É, o item lá de excluir Agora dá pra reciclar, ó Então a gente consegue tá movendo Deixa eu colocar aqui, ó A gente consegue tá movendo de um lado pro outro Normalmente, agora Beleza? Sensacional E também dá pra tá reciclando, ó Beleza? Você clica aqui na reciclagem, ó E ela vai reciclar o item E vai colocar ele de volta Do seu inventário Aí você decide o que você faz, ó Vou colocar aqui, ó Beleza? Reciclou Ele vai vir aqui É, pras partes De estruturas Deixa eu ver aqui Vamos levantar Ó, pode ver Ele fica aqui nas partes É, que você guarda do jogo Beleza? Sensacional Vamos colocar mais um aqui, ó Esse, claro Ó Beleza? Pode ver que já tem 51 ali Beleza? Eu acho que eu vou deixar aí aberto Esse daqui, viu, mano? Eu acho que eu vou deixar aí aberto Vou fazer a reformulação aqui da base Por isso que eu trouxe o vídeo aqui pra vocês Beleza? Mostrando como é que faz aí Como é que contrata Muito tem essa dúvida aí, ó Conseguimos Aqui também é a mesma coisa Então você pode estar fazendo aí na casa inteira, beleza? Se você quiser demolir ela aí Construir uma outra também E uma outra coisa aqui Que muitos não sabem, beleza? Dá pra você construir a sua casa aqui Pelo blueprint aqui, ó Tá vendo? Na parte superior do vídeo Aqui no lado direito Você clica aqui onde tá escrito Aí você vai ser transferido pra uma área de criação Certo, ó Ó, pode ver que eu criei uma casa aqui Nossa, que casinha Olha a diferença do que eu tava fazendo aqui no Aí aqui você pode excluir as coisas Pode, ó, que nem comprar aqui As estruturas e tudo mais Essas que tem aqui disponível, ó Você pode ir construindo Não vai gastar os itens aqui, ó Ou você pode excluir, que nem Ó, aqui a gente pode estar excluindo Não tem nenhum problema Eu queria essa porta aqui, né, mano? Mas essa porta eu acho que eu não tenho lá Eu tenho que comprar, né? A porta de vidro Por isso que tá bem diferente aqui o layout E aqui você consegue construir tudo Antes de você construir a sua casa Se você quiser produzir ela aqui Tem os materiais aqui que você pode estar produzindo Colocando nas paredes aqui, ó Vamos voltar aqui Ó, wallpapers Você pode escolher um, você pode comprar um, ó Tá vendo? Aí é só mudar, ó Você vai... Você vai... Você cria a sua casa aqui primeiro Beleza? E depois você leva pra lá Pra sua área normal Deixa eu voltar aqui Então é isso, galera Um vídeo bem rapidinho aí Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou dar uma reformulada aqui na base Vou desmanchar ela toda, beleza? Vou ver o que eu faço aqui Se gostou aí, mano Dá um tapa no joinha Se inscreve no canal Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade do jogo Se tem alguma dúvida aí Tem o link do grupo do WhatsApp Se tá precisando de uma camp Servidor Obelisk Tem aí também, beleza? É só entrar no grupo do WhatsApp aí Conversar com o Vini Que ele te aceita Ele é o líder aqui da camp Ou conversar comigo também Não tem problema Pode estar chamando Que eu tô lá no grupo, beleza? Então, um grande abraço E fui!